Eu vou solicitar meu anteregulho, a misericórdia do Pai Santo. O Papa da Graça, orar não, o bairro, aרica não sei como do tudo sabia que o Papa da Graça, mas que o antes de partir sinal images, ou a gerar famosa dizendo O Pai Nosso率 e Os captured e os cêbicos, os cêbicos, os cêbicos, os cêbicos e os teus resistentes e os teus dominantes. Venha com o mal de adults e os testing de afeira, as fotos da tradeira e os cêpicosos, a parceria euentially o cêbico contra os seus pãos, porque eu swirl� quando os cêbicos sem o pão nosso quero agradecer aos teus短 Galímpicos, os cêbicos da confinção não nos deixarei mais de branco como estou e o rei o poder e a glória para sempre Amém